Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vloguinho, isso vai ser apenas um vloguinho Vou cozinhar o meu jantar agora e depois quero bater um super papo com vocês Porque eu vou arrumar minha mala, eu vou viajar, eu vou viajar, eu vou viajar Bom gente, vou começar a cozinhar o meu jantazinho, vai ser um vlog bem espontâneo Amanhã, logo cedo, eu tô indo viajar, ó minha unha gente, ainda vou fazer a unha hoje à noite ainda Vou tentar arrumar, pintar, só vou fazer um pouquinho parte dessa minha noite de hoje Porque eu tô indo fazer uma pequena viagem, mas uma viagem assim, muito especial Apesar de ser uma viagem curta, é uma viagem muito especial Que eu tô tentando assim, já desde o ano passado, tentando fazer essa viagem E agora finalmente, Deus me concedeu essa oportunidade A gente encontrou uma passagem acessível E eu estou indo fazer vídeos com uma blogueira que eu adoro Daqui do Youtube, mas eu não vou contar pra vocês quem é ainda Não posso contar, não posso Quem sabe daqui pro final do vídeo vocês descobrem pra onde que eu tô indo E com quem eu vou gravar vídeos Louca! Bom galera, hoje à noite a gente vai comer um cuscuzinho marroquino Desse aqui, ó Que na verdade tá até escrito Italian Food, pega essa Será que tem a ver com pra onde eu vou? Não! Um cuscuzinho marroquino que eu vou fazer E vou fazer peixinho empanado Fazer não, né? A pessoa dessa já compra o negócio pronto, congelado, vida Adoro! Ó, isso aqui é um peixinho empanado Feito na cerveja Adoro! E vou fazer na air fryer mesmo, que é super rapidinho E aí vou fazendo o cuscuzinho Já mostro pra vocês também mais ou menos como é que eu faço Gente, se por um acaso vocês perceberem que tem uma bagunça acumulando aqui É porque a minha lava-louça tá batendo Minha lava-louça está ocupada nesse exato momento Lavando os pratos de hoje à tarde Então tudo que eu tô fazendo agora Tá acumulando aqui em cima Porque é o que tá tendo pra esse momento mesmo, tá gente? Dá uma desculpa aí Tem um restinho de vinho de maracujá na minha geladeira Vou aproveitar pra finalizar ele agora, né? Pra não deixar ele aqui Certinhos! Uma tacinha suficiente pra eu cozinhar o jantar de hoje E bater papo com vocês Hum! Eu adoro vinho com sabor Esse vinho é mega barato É tipo, é menos de 4 euros É bem baratinho E ele é bem docinho, sabe? Tem de morango, tem de pêssego E esse é de maracujá Adoro Então, saúde! O que você tá fazendo na minha cozinha, Denny? Comida de Sofia Tá descongelando a comidinha dela, né gente? Porque eu sou dessa Já deixei pronta a comidinha pra semana Então, galera O que temos aqui? Temos o cuscuz já prontinho, ó Cresceu Tá lindinho Eu sei que muita gente come assim puro Mas eu gosto de fazer minha lambança, né? Vou refogar com um pouquinho de bacon Cebola Pimentão E alho E quando estiver prontinho Vou acrescentar algumas cranberries Tem gente que coloca uva passa Também fica uma delícia Eu prefiro cranberry O que você quer, amor? Você fala bacon Eu tô aqui O que, menino? Você fala bacon Eu tô aqui Mas não tá pronto ainda não Você quer bacon cru? Não Eu quero bacon cru não Quando estiver pronto Você come bacon, tá bom? Mas eu escuto Você é bacon Só eu tô aqui Cadê bacon? Tá bom fazer, amor Gosta de bacon, né? É Tá bom Então eu vou fazer Tchau, 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 tchau De novo papai, de novo Clap, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Minha mala E aproveitar pra gravar vídeo Eu quero arrumar a mala junto com vocês Talvez mostrar o que eu vou levar Mostrar os presentinhos Que eu vou levar pra minha amiga Não sei Não sei bem o que vai dar Como vocês sabem É tudo muito sem planejar Aqui, né? Então Eu vou levar uma necessaire Bem pequenininha de maquiagem Na verdade Eu tô levando Duas necessaires Uma maiorzinha Que é com meus produtos de higiene Tudo em miniatura Mostro já já pra vocês E uma necessaire menor Que é de maquiagem Na verdade tem uma terceira necessaire Que é de cabos e carregadores E coisas pra câmera E cartão de memória E essas coisas, né? Ai, eu acho que são Mais de três necessaires Ai, quando eu partir lá pra mala Olha a bagunça A mala tá ali em cima da mesa, ó Quando eu partir ali pra mala Vocês vão ver mais ou menos O que é que eu tô levando Mas eu separei aqui Alguns itens de maquiagem Pra mostrar pra vocês O que é que eu tô levando E aproveitar pra dar umas dicasinhas De quem faz viagem curta Eu sei que tem muito ao pé Aqui que me assiste E eu sei que tem muito ao pé Aqui que me assiste Que faz city trips Assim, que vai pra conhecer uma cidade Passar um fim de semana e tal Então talvez eu possa dividir Algumas dicas De um pouquinhozinho de experiência Que eu tenho em viagens assim curtas Porque eu faço sempre Na verdade eu fazia city trips Uma vez por ano Desde que eu me casei Quando eu era solteira Eu fazia várias vezes ao ano Mas depois que eu me casei Passou a ser uma vez por ano Sozinha, sem ele Sempre fiz isso E aí a minha última city trip Foi pra Budapest Eu descobri que eu tava grávida E aí desde que a Sofia nasceu Eu não fiz nenhuma city trip Pra nenhum lugar Então essa oportunidade Foi perfeita Porque desde que a Sofia nasceu Eu nunca tive coragem De viajar sem ela Né? Na verdade a última viagem Que nós fizemos juntos Foi pro Brasil No carnaval Que vocês acompanharam Se você é novo aqui no canal E não viu É só ver a playlist Vacância Ju Gente, tô falando demais O vídeo de hoje é bate-papo Me desculpa se ficar longo Desculpa que ficar longo Vai ser mais bate-papo mesmo Porque eu quero arrumar Minha mala na companhia de vocês Mas então vamos parar de falar Olha, uma dica pra você Que faz mala pequena Eu tô levando uma mala pequena Aquela que vocês estão vendo ali Eu não vou despachar Nenhuma mala maior Porque eu tô indo Na sexta-feira de manhã E voltando no domingo à noite Então são só duas noites Que eu vou dormir lá E ainda não disse aonde Né? Eu vou dizer Eu vou dizer Calma Porque eu tenho que segurar vocês aqui Vou falar uma dica Esse lugar que eu tô indo Esse lugar que eu tô indo É um lugar frio Mais frio do que aqui a Holanda E é um lugar que eu nunca imaginei Que eu ia ir conhecer Porque existem cidades Muito mais famosas nesse lugar Nesse país Só que eu tô indo pra uma cidade Que não é tão famosa assim Mas eu tô indo pra conhecer Essa youtuber que eu adoro E vou me hospedar na casa dela E lá vou vlogar Vlogar, vlogar, vlogar Fazer o que eu mais amo No momento Que é vlogar Enfim Vamos finalmente mostrar Então A minha dica pra você Que faz pequenas city trips É levar produtos velhos Como assim? Olha esse Esse Olha esse corretivo Já tá no osso Do osso da beira Olha essa Essa base Ó É porque ela não é transparente Mas Tá vazia Quase vazia Quando chegar lá Eu vou espremer Espremer ela bem Ó Olha o pincel Como tá velho Ó Por que que eu levo itens velhos? A parte líquida Como por exemplo Bases Eu tô levando essas duas Essa aqui Ela não tá Ela tá cheia ainda Mas Ela não é perfeitamente Da minha cor Então eu vou misturar as duas Pra tentar chegar Num resultado legal Mas por que que eu uso Produto velho? Por dois motivos Provavelmente Se você não for Despachar a mala Que é o meu caso Não pode levar líquido E muitas vezes a gente esquece Leva um perfuminho Que a gente gosta Leva uma coisa mais líquida Ou às vezes eles Implicam até com base Né? Então se eles pedirem Pra jogar fora O que acontece Você perdeu Uma coisa velha Usada Que você não conseguiria Provavelmente viver sem Ou repor na viagem Né? E outro motivo Que eu levo coisa velha É que provavelmente Eu vou fazer comprinhas No meu destino, né? Vou conhecer outra farmácia Vou conhecer outras lojinhas De maquiagem E aí eu já reponho As minhas coisas velhas Por coisas novas Por novidades Por marcas talvez Que eu não encontro Aqui na Holanda Eu não sei Eu geralmente viajo Com essa pretensão Medir fazer de coisas velhas E trazer coisas novas Não só de maquiagem Mas experiências De ideias De coisas legais, né? Então essa é a minha primeira dica Então vou mostrar rapidinho O que que eu tô levando Na minha necessaire Tô levando essa necessaire Pequenininha, ó Só de dois bolsinhos Tá? Então o que que é básico Pra mim Né? O que serve pra mim Uma base Tô levando essas duas Tá? Um corretivo pra olheira Que é esse laranjinha Um corretivo desse normal Na cor do tom da minha pele É... Um pó mate Que é pra unificar As bases que eu misturar Um bronzer E um blush desses Que é todo misturadinho Sabe? Tipo mosaico Esse aqui é o lançamento Da Maybelline, ó Ele é bem bonitinho Ó Tem o bronzer aqui Tem o bronzer aqui E o... Deixa eu fazer um swatch dele Que ele é lindo, ó Ele é bem cara de rica mesmo Ele é iluminador E bronzer Tô levando um blushzinho Rosinha Básico, ó Esse aqui Tô levando uma micro paleta De sombra Porque isso é ideal Pra viagem Você ter uma pequenininha Com as cores mais básicas possíveis Ó Tem um marrom Tem um glitter Tem um mais clarinho Pra botar embaixo da sobrancelha Né? Então tem um pouquinho De tudo aqui Mas eu também tô levando Uma unitária Em caso Eu precise de alguma coisa Mais brilhante Uma coisa mais Elaborada, né? Como se eu soubesse Elaborar alguma coisa Mas nunca se sabe É... Essas são as bases Aí eu tô levando Um lip balm Porque os meus lábios Eles naturalmente Já são muito secos Mas também avião Uma máscara Que eu gosto muito Na verdade Tô querendo levar duas Mas eu só vou levar uma Porque talvez eu queira comprar lá, né? Então eu tô levando uma Tô levando um batom vermelho E um batom nude Ó Tô levando um vermelho E um nude Porque vai depender Se eu for sair à noite Fazer um negócio mais elaborado Eu ponho um vermelho mate E um nude Que eu sempre ando na bolsa E vou se eu precisar retocar Ou usar durante o dia Esse aqui é o Stay Naked Da Urban Decay Deixa eu ver se vai focar Se não focar Tá escrito É o Stay Naked Da Urban Decay Amo esse batom, gente Ele é lindo E esse mate da Essence Que é Simply Be an Icon É o 05 Que é o vermelho Mate da Essence Que na verdade eu usei Hoje a tarde todinha E meus lábios ainda estão Um pouco Avermelhados Aí de pincéis Eu vou levar três pincéis Na verdade quatro Vou levar quatro pincéis Que são pincéis Que são Dá um pra se desfazer Tem esse que é o de base Tá bem sujinho, né gente Que vergonha Eu vou lavar ele Antes de botar na mão É Tem um de base Tem um pra unificar os pós Tem um de blush Que eu vou usar Tanto no iluminador Quanto no blush E tem um para sombra E corretivo Ou vice-versa Para sombra E corretivo Então tipo São os quatro pincéis básicos O resto que precisar A gente usa Nossas mãozitas Que Deus nos deu E tem um lápis de olho Normal Preto Desses mais macios Então minha necessaire De maquiagem já tá aqui Cheinha e completinha E ela vai dentro De outra necessaire Vai dentro de outra maior Que é que vai Os meus itens de higiene Como eu não vou despachar Mala Tudo é em miniatura Então eu tenho aqui Um desodorante Se eu precisar de mais Eu compro lá Tem um produtozinho Da minha lente de contato Tem um sabonete líquido Tem um creme dental Também miniatura Daqueles que eu roubo Do dentista É Tem uma escova de dente Que eu comprei Porque a minha escova elétrica É ficar muito grande Para eu levar Então eu comprei Tem um hidratantezinho Corporal também Ó Quase acabando Que é Eu só levo assim Gente Uma escova de cabelo Pequenininha E uma piranha Esses são meus itens de higiene Porque eu sei Que se eu precisar Onde eu vou ficar hospedada Vai ter Porque também Mora mulher Mora gente lá Então Não vou ficar em hotel É isso que eu tô querendo dizer Então eu sei Que se eu precisar Eu posso pedir emprestado As amigas Falando nas amigas Vou contar pra vocês Pra onde é que eu tô indo Jurava que ia me segurar Até o final do vídeo Na verdade Eu não queria nem contar Nesse ia deixar de suspense Pra vocês me verem já lá Mas eu vou contar Porque aí vale a pena Vocês voltarem aqui no canal Pra ver como é que foi a viagem Eu estou indo pra Suíça Isso mesmo Estou indo visitar A queridíssima Amada Diva Elisa Barradas Pra quem ainda não conhece A Elisa Eu vou deixar o canal dela Aqui na descrição Mas eu acho muito difícil Você não conhecer Porque ela é top Né Mas a Elisa É uma pessoa que eu assisto Desde que eu comecei No Youtube O começo O canal dela Não era muito Meu estilo Ela era uma pessoa Muito polêmica Gostava de dar pitaco Nas conversas dos outros Gostava de fazer Aquele drama E eu já disse só a ela Não era muito Meu estilo naquela época Mas ela começou A introduzir os vlogs Começou a falar de moda Plus size Ela faz vídeos Experimentando roupa Sabe Ela dá dicas De como parecer Mais magra Nas fotos Então E aí Eu simplesmente virei fã Dessa mulher Eu comento E assisto todos os vídeos dela E ela sempre responde Sempre muito carinhosa Sempre muito agradável E De lá pra cá Nessa conversa Conversa vai Conversa vem Ela virou pra mim uma vez E falou Bruna Eu gostaria muito De gravarmos um vídeo Juntas E aí Desde que surgiu Essa ideia Fizemos uma live Aqui no meu canal Que até muita gente Conheceu ela Através dessa live E também muita gente Do canal dela Passou a me conhecer também E aí nós tivemos Essa live Conversamos Foi até uma live Que não deu muito certo Porque o pessoal Não podia comentar Sabe Foi uma loucura E aí A partir dessa live Foi que a nossa amizade Se fortaleceu mais e mais A gente começou a se falar No whatsapp A gente sempre trocava uma ideia Quando chegava um produtinho novo lá Ela me mostrava Eu também aqui Aí eu mandei presentes Pra ela Assim como ela também Retribuiu Presentinhos pra mim Então Surgiu realmente uma amizade Então o que vai acontecer Nesse fim de semana É o verdadeiro Do virtual ao real Porque a gente tem Uma amizade virtual Eu nunca vi a Elisa Na minha vida Pessoalmente E nós vamos finalmente Nos conhecer E aí Quando ela falou pra mim Assim A gente tem que gravar Um vídeo junto Gente Isso tem Acho que não tem Nem duas semanas Se tem muito Tem 11 dias Que ela disse Ai vamos gravar um vídeo junto Que não sei o que Eu parei comigo mesma Eu tava com ela no telefone No whatsapp Trocando áudio E tava com o laptop Na minha frente Que eu tava editando o vídeo Eu peguei e entrei diretamente No chiptickets.nel Que é o site De passagem E quando eu vi Tinha passagem na promoção E aí eu falei assim Elisa Se você quiser gravar juntas Eu vou pra ir Semana que vem Topa Gente a mulher não me respondeu mais Tipo isso foi 4 da tarde E ela nem visualizou Né Então isso já começou a ficar Tipo Ela deve estar ocupada Com as crianças Não é possível Senão é muito simples dizer Não Bruno Esse fim de semana Eu não posso Não é E aí horas e horas Depois quase 9 da noite Ela virou pra mim E falou assim Bruna Meu celular descarregou Tá com problema Que não sei o que Mas vem Compra a passagem E vem Pedido e feito Não tem nem duas semanas atrás Foi Acho que uma sexta-feira atrás E já nessa sexta-feira Eu tô indo pra lá Então foi uma coisa assim Muito espontânea Muito Sabe quando Deus trabalha Nas coisas Porque desde o ano passado Que a gente tá Vem pra cá Vou pra ir Tá caro Tem bebê Não sei o que Tem mil coisas Mil empecilhos E agora foi assim Vem Vou Tá barato Vou Vamos Você pode Eu posso O maridão tá de folga Tá Minha irmã pode ajudar com Sofia Pode Fechou Tô indo para Locarbo Na Suíça Tô chique Tô chique Tô chique Tô chique Tô chique Na verdade Meu voo é pra Milão E de lá Eles vão me buscar no aeroporto E é claro Vai ter muito vlog Vai ter muito vlog mesmo Então se eu fosse Você não perdia Na verdade Você tá assistindo esse vídeo Eu já tô lá Então tá rolando um negócio Então corre no Snapchat Porque com certeza Eu tô postando alguma coisa lá Então corre no Snapchat E vai ver tudo que eu tô Prontando na Suíça Nesse exato momento Tá bom Então como eu tô indo ver a Elisa Claro que eu não ia deixar De levar uns presentinhos Então vamos lá Pra minha mala agora Que eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos O que é que eu tô levando E alguns presentinhos Que eu tô levando pra ela também Tem uma necessaire maior Com os meus produtos de higiene Dentro Tênis da maquiagem Aqui eu tenho algumas lembrancinhas Pra ela Aqui tem uma necessaire Cheia de cabos De carregadores Cartão de memória Pilha do gimbal Mil coisinhas Nesse pequeno estojinho aqui Tem que organizar Aqui eu tô levando Presentinho pra eles Aqui eu comprei uma blusa Nazara pra ela Não deu tempo de embrulhar E eu também não vou mostrar ela não Porque talvez ela queira mostrar Depois em vídeo De comprinhas Em vídeo de recebidos Sei lá Os vídeos que ela faz lá Talvez ela queira mostrar Mas aí eu vou mostrar pra vocês As coisinhas de Holanda Que eu tô levando Tô levando essa caixa de bombons Eu sei que a Lisa Não é muito fã de chocolate Mas também Talvez o marido dela goste Ou as crianças Não sei Mas esse é o meu chocolate Favorito da vida Aqui na Holanda E ele é bem típico Com imagens daqui da Holanda Tem moinho Tem aqueles edifícios antigos É bem bonito É o Holland Edition É bem bonito E bem gostoso Aí eu tenho aqui mais Um pacote de Stroopwafel Que é o biscoito Mais famosinho da Holanda Já fiz vídeo sobre ele E ele vem Quatro embalagens de dois Então eu pensei Um pra ela Um pro marido Um pra cada criança Tipo, né Tipo, que eu tenho que pegar Coisa assim pequena, gente Pra mala render Pro espaço render Esse é o Ontvite Cook É um biscoito Estilo de canela Que o pessoal come Aqui no café da manhã E eu já mandei pra ela Um bolinho desse E ela amou Então eu estou levando de novo Porque eu sei que ela vai gostar Pras crianças Eu tô levando Eu não sabia o que levar Eu pensei em brinquedo Pensei em roupa Mas aí roupa Eu não ia saber tamanho Eu não ia acertar E brinquedo Talvez ocupassem muito espaço Então eu bem mãe que sou Separei dois livrinhos de colorir Um da Frozen E um do Cars Olha aqui É uma menina e um menino Que a Elisa tem E coloquei junto Também um kit De canetinha E um kit De borrachinha Esse aqui Em formato de bolsinha E o dele De ferramentas Talvez depois Vocês vejam isso Com mais detalhes Nos vídeos dela Não sei Mas eu pensei Mas por que eu tô levando Essas coisinhas de colorir Porque eu já pensei Em mantê-los ocupados Pra eu poder gravar vídeo Com a Elisa Olha eu Bem evil Não Elisa Você sabe Já tem que tudo planejado Eu sou mãe Sabe como é que é E aí pra finalizar Tô levando uma caneca Uma caneca Daqui de Roterdan Olha que caneca linda Eu não sei como Eu ainda não tenho Uma caneca dessa Aqui no meu escritório Mas olha É com todos os pontos turísticos Daqui da cidade Pra quando eles vierem conhecer Eles já saberem Mais ou menos Como é a minha cidade A cidade onde eu vivo Né Então eu pensei No marido dela Essa caneca Gente a minha malinha Já tá pronta Já tá tudo ali Empacotadinho Só faltam umas coisas Finais mesmo Pra antes da viagem Mas esse vlog Eu tô encerrando por aqui Eu sei que não foi Muita coisa Mas é só pra deixar Vocês naquele gostinho De quero mais Que a gente se vê No próximo vlog Direto da Suíça Então até lá Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Toca o sininho Se inscreve Faz o que você puder Pra me ajudar Que eu vou ficar muito grata Tá bom? Então a gente se vê No próximo vlog Até lá Tchau, tchau